Aqui é um laboratório experimental, onde testamos através de três sensores com a variação da resistência, nós conseguimos fazer através da programação com que o LED RGB varie as cores. Vou fazer o teste pelo potenciômetro, onde quando eu aumento a resistência o script já lê o range que eu programei e faz a alteração conforme vocês estão vendo nesse vídeo. Quando eu chego bem ao limite e eu descubro a sensibilidade do potenciômetro é uma variação bem pequena. Nós agora temos aqui no de pressão, tem que zerar aqui. No de pressão, temos essa variação. E agora nós temos o de iluminação, onde a gente consegue criar um sensor de distância. Estamos patenteando essa ideia para trocar o sistema. Eu não sei o que você não sabe.